O Santo André, Stephanie, desceu pela esquerda, tentou o toque, fez o corte, estava esperto no lance da Samara, já faz a ligação pela esquerda, correu, ah, por pouco, Ana Pelli, o toque foi muito forte, não consegue alcançar essa bola e se perde o pé lateral. Final de jogo aqui no ginásio do Vila Aparecida, primeiro jogo da grande final da Copa Paulista do Futsal Feminino Sub-16. Eu estou aqui com quatro jogadoras, do Taubaté e também do Santo André. Eu vou começar com a capitã do Taubaté, a Ana Beatriz. Ana, 4x1 para o Santo André. Tem agora o segundo jogo e o último jogo, dia 28, lá em Santo André. Como é que vai o Taubaté para lá agora? Eu sei que terminou o jogo agora, mas e a cabeça como é que está, hein? A gente tem que focar mais, tem que cobrir, porque é para derrubar e não deixar cair em cima. Porque, como o técnico falou lá, que a gente, elas ganhando de patrão, o gol não faz sentido. Não faz sentido, é um ponto, mas ela ficou com o que tem ponto. Se a gente chegar lá e ganhar de um a zero, vai ficar com a rotação. Então, a gente tem que chegar lá e fazer conta. Tá certo. Vou pelo meio, olha lá, Beatriz. Arriscou de longe, passa à direita de Gabriela. Estou aqui lá da Gleice, de Santo André. Gleice, de Santo André, leva uma boa vantagem lá para o segundo jogo final, hein? E aí, como aproveitar isso, hein? Vai jogar mais na retranca? Vai sair para o jogo? A gente vai sair para o jogo. A gente vem treinando bastante. O nosso treinador vem falando para a gente conseguir, né? A gente tem um objetivo, não somente de ganhar o jogo, mas de seguir nossas metas lá. Então, a gente ganhou aqui, mas não é tipo que a gente ganhou a final, não. A gente tem mais um objetivo, a gente vai subir para o Senador Cabaté e vai dar o melhor de nós até chegar a final, porque não chegou um ponto não ainda. Ainda tem mais um jogo. Assim como que a gente veio forte, espero que elas vão ir forte e colar também. Só que lá a gente vai tomar nossa entrada e a gente vai acabar com a diferença. Tá certo. Tá aí, Gleice, equipe de Santo André. A Samara, que foi a autora do gol, golaço de esquerda da equipe do Taubaté. Samara, o que aconteceu com o Taubaté? Ele começou na pressão, no primeiro tempo, mas não encontrou mais o jogo. Aí chegou quase no final do segundo tempo, parece que ele se reencontrou. Mas daí era tarde demais, né, Samara? Mas valeu pelo gol, né? Valeu. Bola chorada? Bateu na trave, entrou? É, tá certo. Mas as vantagens de gols parece que não contam muito, né? Se o Taubaté fizer um a zero, tem prorrogação, né? Aí, depois. Tá certo. Vai com toda a garra pra lá, Santo André? Tá certo. Vem Ketlin. Lateral cobrado. E Luísa, isso é pela esquerda. E Samara, arriscou de esquerda, bateu, na trave, entrou! Eu estou lá da Gabriele, fiz uma grande partida também, pelas defesas. Gabriele, você sabe que você foi, talvez, uma das principais responsáveis aí pelo resultado da sua equipe, né? É, não, não como sou eu, como todo o time fez uma grande partida, então, se a gente fez quatro gols, ganhamos de 4x1, o mérito é do Taubaté, que conseguimos fazer o gol, e que eu pude fazer um bom jogador de trás, que é o nosso objetivo, né? Tem muita coisa pra acontecer, e estamos felizes pelo jogo que estamos fazendo aqui hoje. Bacana, então vamos encerrar assim, ó, futsal feminino, sub-16. Futsal feminino, no geral, essa união aqui, duas equipes acabaram de jogar aqui no Ginásio Vila Aparecida, jogadores do Santo André, do Taubaté, isso é o esporte, é a união. Então vamos cobrar das jogadoras aqui o seguinte, tem um segundo jogo na final, vocês prometem uma grande partida como a de hoje aqui na grande final? Para as duas equipes, muita emoção, então tá bom. O Taubaté no ataque, Maria Clara pela esquerda, Samara pelo meio, arriscou o chute de esquerda, sai Gabriela para fazer a defesa, mas que goleira, hein? Uma bela goleira. O Taubaté está exigindo Gabriela. Santo André e Taubaté, dia 28, lá em Santo André, na grande final, jogo decisivo da Copa Paulista, feminino e futsal, sub-16. Assunto Central, a emoção dos fechos da Patéria. Até a próxima.